Tive uma ideia, Jesus! Não falei que a gente tava voando? Olha, Tuca, toda vez que você diz que teve uma ideia, eu tenho que pensar em qual código penal eu vou usar pra te tirar da cadeia. Eu posso fazer um karaokê aqui na Academia Milton. O aluno canta e malha ao mesmo tempo. Ah lá, não falei? Gostei dessa ideia, hein? Eu ainda vendo meu mocotô limpa a goela. Gente, um karaokê de manhã? Isso é música pros meus ouvidos. Eu gosto dessa ideia também. É que eu não tô conseguindo imprimir muita felicidade, que o carisma acabou ontem, né? Ótimo! Preparem-se para o fitness, ok? Gente, eu sou a maior empresária de todos os tempos. É um talento nato! Muito papo e pouca aula. Vamos embora pra aula, vamos voltar. Acelera que lera, que lera, lera. Lera que lera, lera. Vambora! Fecha os olhos, usa a imaginação e vamos voar. Vamos lá, deixa a energia te levar. Deixa a imaginação te levar. Leva que leva. Leva tudo. Leva a gente. Vamos voando. Vamos levar, vamos levar. Opa! Levou. Todo mundo. Se tem uma coisa que eu odeio em karaokê, é gente que canta bem. Karaokê é lugar de gente que grita, gente que canta mal. É lugar pra ser ruim mesmo, gente. Ai, finalmente o Bom Retiro vai conhecer a voz de pêssego da Tijuca. Ai, eu tô sentindo até uma energia positiva assim no ar. E lá se foi a energia positiva. Nossa, gente, que testreza, né? Essa academia, o tom toda vazia. Não tá vazia não, tá, querida? Ah, que bom, tá só decadente. Odete Regina, tu tem que avisar quando vem. Que é pra dar tempo da gente marcar a sessão de descarrego. Ah, que amargura, Tuka. Sentir até uma pontada no fígado. Mas já sei porque cê tá assim, né? Tá assim porque o karaokê do bairro tá roubando seus alunos, né não? Estava. Porque agora com o Fitness OQê, eu que vou roubar os clientes deles. O quê? Fitness OQê. Isso mesmo que tu ouviu. Não, eu escutei, eu só não aceitei. Mas é melhor aceitar, tá? É melhor aceitar porque aqui o aluno vai poder malhar e cantar ao mesmo tempo. Ah, não vai não. Eu sou a presidente da Associação dos Comerciantes e eu não deixo. Ah, baseada em quê? Baseada na Oink. Oink? Tu tem uma porca? Não. Oink é uma sigla que significa Odete Imperatriz não quer. Gente, acho até que a minha ressaca piorou. Tô vendo até mula sem cabeça. Eu seria mula sem cabeça se eu tivesse dormido com um padre. E eu nunca dur... Não, peraí. Não, não, isso mesmo. Nunca dormi com um padre. Ô, Glória, tu acredita que Odete Regina e a porca consultora dela querem me impedir de fazer o fitness OQê? Ha, ha, coitada. Eu vou ali alugar o aparelho de karaokê e já volto. Odete Regina, eu te conheço desde quando Noé te colocou na arca. Fala, fala, fala. O que que você está escondendo? Eu escondendo nada. Eu sou um livro aberto, meu bem. Pra maiores de 18 anos. E agora umaрутiga filmõe. Maravilha. Você só coloca ele pra lá atrás de você que era 주apu. Você está escondendo nada de lado. Eu não sei, mas...